Oi, gente! Hoje eu tô aqui, muito empolgado, vocês já estão vendo, né? Que eu estou aqui pra mostrar pra vocês a minha cozinha. Gente, foi muito pedido a minha cozinha aqui, desde o dia que eu gravei o tour aqui, o meu primeiro vídeo do canal, vocês ficaram muito curiosas pra ver essa cozinha de perto, minha bancada de porcelanato, saber a metragem também dessa cozinha, porque ela é uma cozinha corredor. Então, gente, e outra coisa, sem que eu me esqueça, vocês me pediram também pra mostrar a minha lavanderia. Eu tenho uma surpresa pra vocês, então continue aqui que vocês vão ficar chocados. Pra você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigada por assistir mais um vídeo. Pra você que caiu de paraquedas aqui, ó, não se esqueça de se inscrever no meu canal, apertar aquele botãozinho de gostei. Gente, vamos lá comigo, porque tem a organização da cozinha, vocês vão me acompanhar também, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. E outra coisa, a surpresa vai ficar pro final do vídeo, então não saiam daqui até ver essa surpresa. Então, meu povo, deixa eu mostrar aqui pra vocês a realidade dessa cozinha aqui agora. Temos um monte de prato pra lavar aqui, ó. As artes de Dudu, ele abre o micro-ondas, abre as gavetas, deixa eu dar uma empurrada com o pé aqui mesmo. Deixa eu mostrar aqui o fogão, ó. Tá bem limpo, né, gente, pra não dizer o contrário. Aqui, a minha bancada que vocês ficaram muito querendo ver ela. Então, assim que eu organizar tudo, eu já mostro pra vocês. Outra coisa também que vocês me pediram pra mostrar com mais detalhes, foi essa chalera aqui. Onde foi que eu comprei uma chalera toda branca? Gente, eu não comprei uma chalera toda branca, não. Isso aqui é invenção, tá? Eu apenas pintei ela por inteiro, porque essa chalera aqui, a gente só usa ela como fins decorativos mesmo. Ó, eu pintei ela porque eu tenho outra, aí eu resolvi deixar essa aqui como decoração, e a outra a gente usa no dia a dia, mas essa daqui, ó, foi pintada. E ali está a Dudu. Fala com o pessoal, mãe, fala. Fala, oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, mamãe? Tá aqui envolvido, né? Então, agora eu vou me envolver com o serviço de gente grande. Bem, agora com a cozinha aqui totalmente finalizada, logo após o almoço, vim mostrar o armário aqui pra vocês. Esse armário foi recorde de pergunta aqui no canal. Muita gente me pedindo pra mostrar ele com mais calma. E outra coisa também, se ele era planejado ou se ele era comprado pronto e pra eu passar o link. Gente, esse armário aqui, ele é um armário planejado, modelo americano. Tá usando muito agora esses modelos, né? Então, assim, sempre foi o meu sonho. A gente conquistou no final do ano passado, no final do ano retrasado, esse armário. Então, assim, foi uma conquista, né? Foi muito esforço pra gente conseguir também essa cozinha aqui totalmente planejada com o nosso gosto. Tô saindo aqui fora pra vocês verem melhor. Porque como a cozinha é muito pequenininha, né? Então, aqui, gente, ó. Eu tenho esse modelo aqui que ele tem essas prateleiras aí no meio que eu coloco as minhas latas de mantimento. Tem essa porta aqui também que é a minha dispensa. Tem essa parte aqui também que faz parte da dispensa. Aqui é a porta onde eu coloco as tampas, o meu micro-ondas. Sim, gente, eu não tenho forno por opção. Porque hoje em dia, com essas panelas elétricas, o forno ia acabar ficando aposentado. Então, pra eu não gastar dinheiro com forno só pra deixar de enfeite, eu preferi nem ter. Porque também nem é tão barato assim o forno. Então, aqui, é a parte que eu coloco os produtos de limpeza da parte da cozinha. Eu não vou abrir, não, porque tá muito bagunçado. Não tem necessidade. A parte aqui é de plástico, né? Que eu coloco o plástico nas duas partes. A gaveta aqui que a gente usa pra colocar talher, pano de prato, pano de copo, essas coisas assim. Essa parte de cima aqui é o paneleiro. Aquela parte lá fica só com parte de remédio. Essa parte aqui, como vocês podem ver, que eu preciso arrumar. É a parte dos pratos. Aqui, gente, foi um... Um tremozinho, né? Passou um trator aqui, que tava fazendo a terraplanagem aqui perto. Então, o armário tremeu. Eu não sei por quê. O armário tremeu e a porta acabou trincando. Mas aí, depois, a gente dá uma arrumada. Então, meu armário, ele é pequenininho. Ele é bem pequenininho. A gente não tem muita coisa em questão, assim, de... De apetrechos, né? Eu não sou de comprar muita coisa, não. Mas esse armário aqui, ele supre bastante todas as nossas necessidades. Aqui, gente, essa pedra de porcelanato imitando mármore carrara, eu comprei porque eu sempre quis a bancada em mármore carrara. E se eu fosse fazer de mármore carrara, sairia muito caro. Acreditem, se quiser, o preço da pedra de mármore carrara ficou 12 mil reais. Então, assim, 12 mil reais eu não tinha. O que é que eu fui fazer? Fui lá, no material de construção, comprei a pedra de porcelanato medindo um por um em vinte e contratei uma equipe pra fazer, né? Essa bancada pra mim. Ela saiu por mil e novecentos reais. Fora a Cuba. Então, assim, eu achei que foi muito bem empregado o dinheiro. Ela é uma pedra que ela não mancha com água, ó. Eu uso bastante aqui. Não mancha com água. A única coisa que você deve ter cuidado, deixa eu arrastar aqui pra vocês verem, é aqui nas quinas, ó. Porque se bater, né, qualquer coisa vai quebrar. Mas se fosse uma pedra também, ela bateria e quebraria. Então, eu tô muito satisfeita com o meu armário, com a minha cozinha. Por mais que ela é pequenininha, mas ela supri todas as nossas necessidades. Então, gente, ó. A visão que vocês têm da área de serviço pra minha cozinha aqui é essa. Tá vendo? Pra quem me pediu pra falar do armário, eu estou falando agora desse armário pra vocês com muito orgulho, porque assim é meu xodó, né, gente? E aqui, essa madeira aqui. Aqui não é madeira, é MDF na cor Antíqua Guararapes. Então, eu pedi pra fazer nesse tom porque ficou mais escandinava, era uma forma, assim, que eu vi que ia combinar mais com o meu estilo e com o estilo da minha cozinha. Agora, vamos aqui pra esses detalhes que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Gente, esse vazinho aqui é de uma loja aqui da minha cidade que eu comprei. A loja é tudo de 12 reais, esse vazinho aqui eu paguei apenas 12 reais. E eu botei ele aqui por quê? Porque essas casas, gente, vêm esses engates pra colocar aqueles filtros que ficam pendurados e eu, sinceramente, eu não sou muito fã, eu não gosto muito, meu negócio é filtro de barro. Eu tenho meu filtro de barro, não troco por nada nesse mundo. Por mais que muita gente vai falar que filtro de barro nem usa mais, mas não tem isso, não. A gente usa o que a gente gosta. Então, assim, eu coloquei aqui pra poder disfarçar aquele buraco que ficou, né, porque não dava nem pra passar com porcelanato por cima por causa do engate e também quebrar a parede pra tirar ele daí ia dar muito trabalho. Então, era melhor o rapaz vir fazer esse engate mesmo aí e deixar o buraquinho aberto e eu tive essa solução de colocar aqui. Outra coisa também, vocês me perguntaram sobre essas lâmpadazinhas aqui se eu comprei aonde. Gente, no Mercado Livre também tem essas lâmpadazinhas. Eu costumo deixar elas acesas à noite porque fica bem aconchegante, eu gosto muito. Agora não deu muito pra vocês verem como é que vai ficar porque, assim, tá claro, né? Então, não vai dar efeito nenhum. E aqui eu deixo, ó, esse certinho aqui com essas florzinhas, aqui o elefantinho com a bucha, detergente, o meu escorredor aqui pra botar os pratos, aqui esse vaso rosa porque muita gente me perguntou também esse foi eu que fiz, esse aqui foi eu que fiz, minhas tábuas, os bolzinhos, né, pra quando a gente querer comer alguma coisa já tá aqui em cima. Aqui do lado tem o meu fogão, meu fogãozinho branco que eu queria demais, meu fogão. E aqui, gente, as minhas latas, né, que eu deixo com café, açúcar, as outras biscoitas ali atrás e aqui essas, esse descanso de copo. Aqui eu preciso fazer o acabamento ainda da janela, eu vou comprar aquelas molduras de EVA pra fazer o acabamento dessa janela pra ficar melhor. Mas isso é com o tempo, né? Então, gente, minha cozinha ficou assim, ó. Ela é dessa forma. E agora vamos lá pra surpresa, né? Que eu falei com vocês que eu tinha uma surpresa. Vamos lá. Calma, 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 calma. Eu sei que minha área de serviço é muita coisa, é muito sofisticada, essa área de serviço. Eu sei que muita gente, assim, vai me perguntar qual foi o design que fez essa área de serviço pra mim. Gente, brincadeiras à parte, né? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha área de serviço, porque eu ainda não tenho uma, mas a gente improvisou essa daqui. Tá meio bagunçado, mas tá tudo limpinho, tudo organizado, né? Aquela bagunça organizada. Então, assim, eu só tenho a minha máquina de lavar, inclusive ela tá até trabalhando aí. Esse armário aqui que a gente comprou no Mercado Livre, mas foi a maior decepção da minha vida, porque ele não é muito bom não, viu? Ele já tá todo estilhaçado, ele já soltou aqui. Não é assim. E não é questão de molhar não, viu? Porque eu tenho o maior cuidado. Ele não molha, até porque não tem nem como molhar, né? Eu tiro a roupa com a mão seca e tiro a roupa da máquina e acabou ficando assim. Aqui tem uma pia que ela tá quebrada. Essa pia, ela não tem uso. O engate da máquina pra jogar água fora é ali direto no cano. Então, assim, essa área de serviço aqui, ela vai sofrer uma alteração. E vocês vão ficar aqui, né? Ciente de tudo que eu vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês. É até uma coisa boa, né, gente? Uma recordação, porque a gente vê, assim, um contraste, né? De lá de dentro pra cá pra fora. Então, assim, a gente tem que ter orgulho das etapas da gente. A gente não pode enfiar o pé pelas mãos pra fazer tudo de uma vez. Tudo tem o seu tempo. Então, assim, a minha área de serviço é essa daqui. Como vocês me pediram pra mostrar, está aqui. É bem do lado da cozinha mesmo. Saiu aqui, tem área de serviço. Ali tem meu tanque, que eu tenho dois tanques aqui. Eu tenho o maior em cima da casa e aquele menor ali que eu uso pra lavar o quintal. Então, gente, aqui em cima, ó, é bagunça, tá? Porque eu retirei umas coisas lá do quarto de Dudu que tava no guarda-roupa, trouxe pra cá. Qual caso aqui não tem bagunça, né, meu povo? Então, ficou tudo ali em cima com essa visão linda, mas tá tudo limpinho, tudo assim, organizado e bagunçado ao mesmo tempo, mas é assim mesmo. Então, essa foi a minha área de serviço, né? Tem coisa ali pra lavar, que eu tô lavando roupa hoje. Essa foi a minha área de serviço. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever também aqui no canal, ative o sininho pras próximas notificações. Então, até o próximo vídeo, meu povo. Tchau! Tchau! Tchau!